Acontece e acontece de novo, até que os lãs se tornem rãs. O que significa? Significa nunca daria. As leis deste lãs ensaiam as pessoas ao seu rei. Um rei que não oferece nada em retorno. Eu o decido de ser um aflã! Cate Blanchett, Russell Crowe. Robin Hood, estreia exclusiva, na terça, dia 5, às 10h30 da noite, no Estúdio Yoroborsal.